E vem pro Campo de Ataque o São Paulo, tocou o Hernanes pra Richeliz, invadiu, bateu e que golaço! Gol! Do São Paulo! Olha! Richarlison, camisa 20! Uma grande arrancada, ele foi pro Ataque, Hernanes viu, tocou no comando, Richarlison fez uma passarela no meio da defesa do Fluminense, se penetrou na saída de Rafael, ele levantou a cabeça, olhou com categoria, mandou no canto esquerdo de perna direita, na marca de 22 minutos, primeiro tempo do jogo, aberto o placar no Morumbi, Richarlison, 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 camisa 20, São Paulo 1, Fluminense 0! Tchau! 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 Obrigado.